Música Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida, terá abençoado na terra e tu não entregarás a vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu o restaurará da sua cama de doença. Dizia eu, Senhor, tem de piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele, perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs. Do seu coração, a montoa, a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam, murmuram a uma contra mim. Contra mim, imaginam o mal, dizendo, doença má, se lhe tenha pegado. E agora, quem está deitado, não se levantará má. Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém, tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso, conheço eu, que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me pusestes diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel.